Música Se liga no mestiço na partida do cabaco Quero ver o som de Bob Marley se fudindo parte inteiro No reggae, na Jamaica, na embolada Eu vou mostrar pro mundo inteiro, mundo inteiro Se liga no mestiço na partida do cabaco Se liga no mestiço na partida do cabaco Vamos passo a passo pra ver Um, dois, três, vou pôr no remelexo você Um, dois, três, é fácil de aprender É só se resolver Se liga no mestiço que agora ele chegou de vez Se o corpo quer remexer, até o Freud Vai fazer você entender, como é que pode Se você dança, seu esqueleto, ele balança Se liga no mestiço na partida do cabaco Se liga no mestiço na partida do cabaco Vamos passo a passo pra ver Um, dois, três, vou pôr no remelexo você Um, dois, três, é fácil de aprender É só se resolver Se liga no mestiço que agora ele chegou de vez Se o corpo quer remexer, até o Freud Vai fazer você entender, como é que pode Se você dança, seu esqueleto, ele balança Siga em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na partida do cabaco Siga em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na partida do cabaco Siga em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na partida do cabaco Siga em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na partida do cabaco Quero ver o som de Bob Maris acudindo o partideiro O reggae da Jamaica na embolada Eu vou mostrar pro mundo inteiro Mundo inteiro Um, dois, três, vou pôr no remelexo você Um, dois, três, faço de aprender É só se resolver Se liga no mestiço que agora ele chegou de vez Porque não pode Se o corpo quer remexer, até o Freud Vai fazer você entender, como é que pode Se você dança, seu esqueleto, ele balança Porque não pode Se o corpo quer remexer, até o Freud Vai fazer você entender, como é que pode Se você dança, seu esqueleto, ele balança Siga em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na partida do cabaco Siga em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na partida do cabaco Siga em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na partida do cabaco Vai embora, vai embora Olhe para o lado Se liga no mestiço na partida do cabaco Se liga no mestiço na batida do cavalo Se liga no mestiço na batida do cavalo Se liga no mestiço na batida do cavalo Quero ver o som de Bob Marley sacudindo o partideiro No reggae na Jamaica na embolada